Tem amores na vida Tem amores na vida Tem amores na vida Tem amores na vida Tenho ores na vida que não sobra a vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor Em paráu a pé baixo vou curtir com o meu amor Ouvindo o novíssimo CD-zão Melody Com o DJ Filho Almeida O DJ Que Show Ouvindo o novíssimo CD-zão Melody Com o DJ Filho Almeida O DJ Que Show O DJ Que Show O DJ Que Show Manda a partidão do Melody Sucesso! É Lucas Evolution Produções Se ligou né? Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor Em paráu a pé baixo vou curtir com o meu amor Ouvindo o novíssimo CD-zão Melody Com o DJ Filho Almeida O DJ Que Show Ouvindo o novíssimo CD-zão Melody Com o DJ Filho Almeida O DJ Que Show O DJ Que Show O DJ Filho Almeida O DJ Que Show O DJ Que Show O DJ Que Show O Gosto pra lembrar de voce NemOC Tem uma cara de que vai pesar minha vida O seu olhar é um caminho sem ser alida Nosso corpo é um caminho sem ser alida Só ele tem uma cara de que vai poder lidar E o seu olhar é um caminho sem se alimentar O seu corpo é um caminho sem se alimentar